E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sara Guntijo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Alguns vídeos atrás eu mostrei pra vocês removendo o alongamento das minhas unhas, que é este vídeo aqui que vocês estão vendo. E ela ficou desse jeito aqui, né? Ficaram assim. Com certeza estavam frágeis, né? Porque eu usei alongamento por muito tempo. Mas aí minha irmã vai fazer uma blindagem agora pra que elas possam crescer mais fortes e não quebrar, né? Esse tamanho aí atual. Então ela começou ali passando primeiramente um desidratador e depois dele ela já veio com o primer sem ácido, tá? Por isso que pode encostar na cutícula. Terminando esse processo, ela veio com esse gel base aqui. Pode ser um gel normalzinho, mas ela preferiu fazer com esse em base que é muito melhor, né? E aí ela já veio com a fibra. Separou todas as fibras ali, né? Dos tamanhos das minhas unhas certinho. Porém, como vocês estão vendo, elas estão maiores, né? Estão mais alongadas que as minhas unhas. E a intenção da blindagem não é alongar, senão seria um alongamento convencional. É simplesmente dar ali mais uma camada de proteção. Então ela arrumou bem certinho e como vocês vão ver, vamos cortar ali essa fibra do tamanho das minhas unhas. Às vezes deixando um pouquinho passar só pra ficar bem quadradinha com o formato que a gente quer. Ficou exatamente assim, como podem ver, né? Colocamos ali pra secar. Pode usar lanterninha ou então a cabine mesmo. E depois ela vem passando o gel novamente por cima de todas as unhas. E depois de ter secado tudo na cabine, veio com o lixamento técnico, né? Pra deixar bem quadradinho ali, bem certinho. Como podem ver, ficou apenas umas pontinhas ali pra fora. Mas o gel também é transparente, então são as minhas unhas mesmo, porém um pouco mais fortes. Depois de lixar com a lixadeira elétrica também, pra deixar tudo bem niveladinho, vai ficando assim. E a gente já vai vendo todo o formato e toda essa naturalidade, gente. Confesso pra vocês que eu amei demais. Até porque já tem alguns dias já esse vídeo e eu já fiz até manutenção. Uma broquinha mais fina aqui pra fazer a área da cutícula. E vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês também, pra poderem ver outras postagens, outros procedimentos, tá? Alongamento, blindagem. E aí agora pra finalizar, ela veio com o prep, pra ficar tudo bem limpinho. Não tiramos cutícula dessa vez, mas depois eu mostro pra vocês. E aí finalizando com o top coat, que faz todo aquele milagre, né? Deixa tudo muito lindo, muito limpo e fica demais, gente. Depois veio também com um hidratante de cutícula, né? Pra deixar bem hidratadinho já, que também não tiramos a cutícula. E o resultado foi esse. O que é que vocês acharam? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Eu amei demais. Ficou extremamente natural. E eu nem estava acreditando que tipo, eram as minhas unhas mesmo. Já se inscreve aí no canal, deixa um like nesse vídeo e comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho